O maior show que eu fiz na minha vida foi um show chamado A Morte do Vitarrista. E eu comecei esse show tocando, tocando tranquilamente, até atingir o auge. Depois eu tirei a guitarra, aí comecei a podopiar a guitarra, assim, 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 até que chegou uma hora que eu levei um choque elétrico da guitarra, da guitarra eu levei um choque elétrico, e aí eu caí no chão e morri. A Morte do Vitarrista Eu quero essa mulher assim mesmo 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal